Olá pessoal, aqui é a Alana Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu joinha, tanto positivo como negativo. Me siga nas redes sociais. Hoje vamos de unboxing mais uma vez. Tô gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro. Eu gravei o primeiro, não faz nem 20 minutos, e logo me chegou a minha segunda caixa, porque um veio pelo correio, que é isso que eu recebi agora, e o outro veio pela transportadora. Como no primeiro vídeo eu tinha dito que eu não ia fazer compras e tal, só que eu resolvi fazer na última hora, não resisti às promoções, minha voz tá bem ofegante, porque eu tô bem gripada. Tava dando uma crida de tosse agora, então não reparem. Gente, vocês tinham que ver a graça que foi pra mim gravar, pra me tirar uma foto dessa caixa, porque tipo, a caixa tá muito pesada, eu não tava conseguindo. Eu não sei se eu não consegui mostrar ela pra vocês, gente, eu tô sem força, gente, a caixa 10. Não dá não, ó aqui, ó. Meu Deus do céu, tá muito pesado, cara, essa caixa, depois eu vou ver quantos quilos tem aqui. Ai, eu tô sumindo aqui. Vou colocar ela aqui em cima de uma cadeira, pra ficar mais fácil pra eu tirar os livros e mostrar pra vocês. Gente, eu ia fazer só uma compra. Como eu observei que ainda tinha promoções e tal, ah, vou fazer mais uma, né? A gente já tá, a gente vai passar sem olhar, né não? Mas como é que é, né? Pô, a gente fica pensando, por que esse cartão de crédito não acaba essas contas? É sempre assim. Não tô lendo muito, não tô lendo muito, não tô lendo nada, gente, mas sou acumuladora de livros mesmo, tô viciada, coleciono, já conheço os carteiros, por desentrega. Eu sou dessa mesmo, sabe? É paixão. É uma paixão de muita gente que tá aqui me assistindo. Eu vou tirando aqui, ó, de plástico, né? Plástico não. Saco, né? Porque é a Amazon. Gente, eu sou cliente Prime, então assim, ela disse que é um pouco mais rápido. Eu lembrei de papel, mas foi tão mais rápido assim que eu não achei, não. Gente, vou comparar e tirar, não dá não. É muito papel. Dá pra aproveitar pra muita coisa, ainda mais eu que sou professora. E aí o primeiro livro foi esse aqui, da Otávio Butler, Rito de Passagem. Que é o segundo livro da... aquela série, gente, Xenogênese. Tá aqui o nome. E eu comprei, né? Tava trinta e pouquinho, deixa eu ver aqui que eu ainda vou lembrar pra vocês. Não tava tão baratinho, não. Então, ele tava... Era uns trinta e cinco e setenta centavos. Deixei aqui as notas. Comprei esse aqui, do Stephen King. A pequena caixa de... Eu não sei falar esse nome, gente. Eu não vou nem tentar. Tô com minha voz horrível aqui. Sou peça nesses nomes. Mas vocês devem conhecer. Eu achei que ele fosse um pouquinho maior. Vai refletir? Vai refletir. Eu não vou tirar o plástico ainda, não. E aí, eu comprei o Homem de Giz. Que tava no valor aqui de R$19,90. Esse aqui do Stephen King, gente, deixa eu ver se eu acho quanto ele tava. Ai, ai, eu vou ficar enrolando aí e o povo me cobra depois. Realmente, eu deveria deixar ali, né? O nome. Mas... Né? Ele tava... R$28,99. Tava o preço ótimo. E esse aqui, Homem de Giz, R$19,90. Comprei esse aqui, a Nuvem, que é uma série que o pessoal fala bastante. E o outro aqui dele, que é o primeiro, que é o Ceifador. Eles foram nas faixas aqui, só tá... Pessoal, acho isso aqui rapidinho pra vocês. De R$30,00, R$32,00, R$33,00. Eu lembro. E aí, comprei esse aqui da Roda do Tempo, né? O Dragão Renascido. Esse é o volume 3. É o volume 3. Comprei esse aqui, Ed Roran, que tava faltando o meu terceiro. Ai, ai, deixa eu ver. Eu não vou falar numa mão, porque senão eu vou enrolar muito pra falar os preços. Comprei esse aqui. O Eleito, do Thomas Ney. Comprei esse livro que o pessoal fala tanto, gente. Em um lugar bem longe daqui. Nossa, não aguento. O pessoal fala demais esse livro. Fiquei tão curiosa. Falei uns R$22,00. Comprei esse aqui, daquela série da Bianca Briones. Descompasso e Feito do Coração. Ainda falta só uma agora. Gente, acho que eu vou gravar assim. Depois eu falo os preços tudo pra vocês. Eu não vou focar na tela, não. Meu computador é muito ruim. E esse aqui eu comprei também, da Roda do Tempo. Qual é o volume, gente? Volume 4. Aqui tá ficando uma pilha imensa. Só com medo de cair em cima de mim. É, os aqueles sitins. Ai, gente, adoro. Editora Madras. Sitin. É, ai, eu amo. Sou Dananá, sou Belenichina. Olha só. Eu amo. Amo, amo. Essa coleção aqui, eu adoro. Essas coleções da Globo Livros, gente. Música clássica. E o outro do Feminismo. Ainda faltam os três pra essa coleção minha. Vocês vão lançar nenhum. E o último, gente. Agora eu entendi que a caixa fez o tanto. Olha o tamanho sobre esses livros, gente. Esse aqui é o volume 5. Então eu falo, falta o volume 2 e o volume 6. E eu vou falar um pouquinho aqui, rapidinho aqui, ó. As Chamas do Paraíso, volume 5, foi R$32,60. Ed Lorraine foi R$29,30. A Ascensão da Sombra, livro 4, foi R$24,10. Livro da música clássica R$34,90. Ritos de passagem R$35,70. Descomparte do Coração R$19,99. O Eleito R$36,99. O Cefador R$30,53. Anunaki R$33,80. Um Lugar Bem Longe Daqui R$22,90. A Nuvem, R$29,99. O Dragão Renascido, R$27,30. A Pequena Caixa de Wenday, sei lá. R$28,99. O Livro do Feminismo, R$37,90. E O Homem de Dias, R$19,90. Então assim, eu acho que foi um preço ok. Eu vim acompanhando esses livros, a maioria tava na minha wishlist. Não é que foi aquela promoção maravilhosa, assim, que a gente tá acostumado, sabe? Eu sou do tempo que a gente comprava livros em R$10,00, até R$5,00 no Submarino. Eu, tipo, comprava R$100,00, R$200,00 com 20 livros. Então hoje em dia não é tão como antes, né? Mas eu gostei das promoções, né? Que a minha coleção nunca acaba. A minha coleção, assim, que eu quero ter na minha estante é muita coisa. Eu sou muito apegada, gente. Muita acumuladora mesmo. E é isso. Eu espero que vocês me sigam lá nas redes sociais. Que você compre pelo meu link. Que você vai me ajudar muito. Que eu tenho um link na Amazon de associado. Então vai lá com vocês, compra pra vocês, não vai me dar nada. Mas pra mim vai me dar alguma coisinha. E me siga no Facebook, somente no Instagram. Porque lá eu sempre tô mostrando alguma coisa, isso e aquilo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, viu? Desculpa pela voz, por estar atrapalhada, que eu tô bem cansada. Mas até a próxima.